Fala, meu querido aluno! Pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma dica. E, turma, a dica que eu vou trazer hoje pra você é uma dica de lógica de argumentação. É um tópico extremamente bacana, não é difícil, isso é muito interessante e que, com certeza, é uma questão da sua prova. Antes de iniciar, turma, já segue lá no Instagram, arroba o professor Ian Ribeiro e vem comigo aqui. Nesse primeiro momento, a gente vai resolver uma série de questões e, a partir dessa resolução, turma, eu vou revisar o conteúdo com vocês. Tranquilo? Então, pegam lápis, pegam a caneta, porque tem muita coisa relevante que a gente vai revisar aqui. A primeira questão é uma questão que fala assim, ó. Leia atentamente. Bolas iguais, numeradas em ordem crescente de 1 a 20, são postas em uma urna opaca. 10 bolas são azuis e 10 bolas são vermelhas. Sendo assim, analise as afirmativas a seguir. E aí, turma, ele dá três possibilidades. A probabilidade de, em um sorteio aleatório, ser retirada da urna uma bola azul é 1 de 2, ou seja, 50%. Se 10 bolas da urna forem retiradas em sequência sem reposição e todas são azuis, então o sorteio é provavelmente viciado. 3. Se 19 bolas forem retiradas sem reposição, então a última bola na urna é conhecida? Quanto ao fundamento, em termos de raciocínio lógico, assinale a alternativa que é correta. E aí, quando você lê, turma, as afirmações, você vai perceber as alternativas, ele está citando dedução e indução. Isso você vai ter que relembrar porque se encaixa em um tópico chamado tipos de raciocínio. E aí, quando você se depara com tipos de raciocínio, são dois dos três que caem com uma maior frequência. Então, para a sua prova, quando você vê lá no edital Lógica de Argumentação, tipos de raciocínio, é o primeiro tópico dentro desse conteúdo. Tranquilo? Então, vamos revisar isso daqui. Raciocínio Lógico com o professor Ian Ribeiro. Beleza? Então, bora lá, turma. Lembra que quando a gente lê as alternativas, nos deparamos com dedução e indução. Quando você pegar, turma, uma relação que envolva indução, na sua cabeça, já tem que vir isso aqui, ó. Indução é relacionado com incerteza. Tranquilo? Indução é relacionado com incerteza. E essa incerteza, ela aparece para você de uma maneira muito clara, quando você se depara com algo em uma situação que é específica, e você abrange para uma maneira geral. Mas dessa forma, ela gera incerteza. Então, vamos lá, ó. Falou indução? Falou incerteza. E essa incerteza, lembra que ela é dada de uma maneira assim, ó. Sempre você vai enxergar uma situação que é específica. E dessa situação específica, você tenta tirar conclusões para uma situação que é geral. Tá? Então, aqui a gente vai colocar embaixo, aqui, ó. Você sai de uma situação que é específica, e você tenta tirar conclusões para uma situação que é geral. E eu não entendi, na prática, como que eu vou enxergar isso daqui? Por exemplo, turma, quando você se depara com isso aqui, ó, vamos colocar uma premissa, digamos assim, e a gente vai explicar lá na frente isso daí. Você vai ler. Esse inseto é invertebrado. Pronto. Esse inseto é invertebrado. Você concorda que é uma situação específica? É porque é relativo a um determinado inseto. Tranquilo? E aí, o observador, isso acontece demais, turma, em relação a pesquisas científicas. Quando você tem uma situação que é muito específica, mas você tenta abranger de uma maneira geral para o campo científico. Tá? Então, é só uma maneira de você enxergar. Esse inseto é invertebrado. Aí, o que o observador vai tentar concluir? Logo, todos os insetos são invertebrados? É isso que ele vai tentar concluir. Só que aí a gente vai ter um raciocínio mais crítico. Isso é certeza que vai ocorrer, turma? Não. Mas você consegue enxergar que aqui é uma situação específica de um inseto, só que o observador, ele tenta tirar uma conclusão de uma maneira geral. Mas a gente sabe que isso é incerto. Então, quando você lê uma alternativa e você, nessa alternativa, perceber que não é real, isso aqui não é certeza que vai acontecer, é indução. Tranquilo? O contrário de indução, turma, é a dedução. E aqui você pode colocar uma coisa na sua cabeça, porque toda dedução gera uma certeza. E toda certeza gera uma conclusão que é válida para o argumento, tá? Então, toda vez que você lê uma situação, você se deparar com algo, e isso realmente é certeza do que está sendo dito, aquilo é uma dedução. E ao longo dessa revisão que a gente vai fazer, a gente vai perceber, turma, que existem dois tipos de dedução que pode cair na sua prova. A primeira dedução, a gente chama de dedução hipotética, que é quando você se depara com uma série de proposições compostas, e ao final você tira conclusões válidas, tá? Então, proposições compostas, aquilo que você aprendeu em lógica proposicional. E eu tenho uma outra dedução, que é quando a gente tem um argumento através de quantificador. E aqui a gente vai se deparar com aquela situação do todo, do algum e do nenhum, tranquilo? E isso é uma dedução também, quando aplicado em um argumento. Tendo isso em mente, a gente volta para a questão, porque você já sabe o que vai acontecer em relação à dedução e à indução. E aí a gente vai perceber assim, olha que bacana, turma. A probabilidade, a gente sabe que tem 20 bolas, 10 de uma cor, 10 de outra. 10 azul, 10 vermelho. A probabilidade de um sorteio ser retirado de uma bola azul é 50%? É. Porque se você tem 20 bolas e você sabe que das 20, 10 são azuis, é 50% de cair, não é? É. Então, é uma certeza? É. Porque você comprova isso matematicamente. Elemento favorável dividido pela quantidade total. Lembra disso? Então, gerou uma certeza, gerou uma dedução. Segundo, se 10 bolas da urna forem retiradas em sequência sem reposição, e todas as bolas são azuis, Então, o sorteio é provavelmente viciado? Opa! É certeza que ele é viciado? Não. Até o enunciado dessa afirmação falou provavelmente. Então, o que você tem que pensar? É incerto. Eu não tenho certeza disso. Se eu não tenho certeza, isso aqui é o quê? Uma indução. Tracinho para dedução, aqui na nossa questão, um X para indução. Então, a gente já sabe. Dedução, indução. Olha a terceira. Se 19 bolas forem retiradas sem reposição, então a última bola da urna é conhecida? É. Se você tem 20 e tirou 19, você tem a certeza de que uma, você sabe qual cor que vai ser. Ou ela é uma branca, ou ela é uma vermelha, ou ela é uma azul. Então, isso daqui é uma dedução. Qual que é a resposta? Letra A. Dedução, indução, dedução. Tranquilo? Então, caiu uma questão de tipos de raciocínio. Fica de olho, porque é indução ou dedução. Show de bola? Vamos para mais uma questão, turma? E aqui é uma questão muito bacana, porque agora a gente vai unir lógica de argumentação em uma dedução hipotética com lógica proposicional. E isso não tem para onde correr. Tranquilo? Então, tenha em mente a tabela verdade, porque vai ser necessário. A primeira questão vai falar assim, ó. As afirmações a seguir são todas verdadeiras. O legal é porque essa questão, ela já citou o valor lógico da proposição composta e da proposição simples que a gente tem. Então, a gente já tem um norte aí. Se não tiver, eu vou comentar o que você vai fazer. Então, eu tenho primeira afirmação, segunda, terceira e quarta. Vamos lá. Turma, quando você se deparar com essa situação, é interessante você ter em mente o seguinte, ó. Em uma dedução, em uma dedução dita de forma hipotética, você vai encontrar uma estrutura dado dessa forma, ó. A sua estrutura ela vai conter premissas e ao final, turma, você vai se deparar com conclusões. Aqui é o contrário da indução, porque eu vou ter uma maneira geral de enxergar a situação, que no caso são as proposições compostas e dessas proposições compostas eu vou para as situações específicas, que são as proposições simples. É o contrário. E por isso que esse contrário gera uma certeza. E a gente vai ver que gera uma certeza. Então, uma vez que você tem premissas, na dedução hipotética você vai enxergar proposições compostas. Turma, essas proposições compostas são as mesmas que você já viu na lógica proposicional. Quando você tem uma conjunção, quando você tem uma disjunção, quando você tem uma condicional, bicondicional e disjunção exclusiva. Então, você ter essa noção de tabela verdade, isso é um pré-requisito para a lógica de argumentação. Tranquilo? As nossas conclusões elas vão ser proposições simples. Olha o contrário da indução. Situação geral, situação específica. Beleza? Então, vamos voltar para a questão que agora você vai enxergar como que você resolve uma questão desse tipo. Beleza? Então, vem comigo aqui. Olha que bacana. Se você observar, turma, a primeira e a segunda sentença são proposições compostas. A primeira por uma disjunção e a segunda por uma condicional. Perceba que a questão falou o valor lógico de cada uma. Tudo não é verdade? É. Beleza? Aí você vai pensar assim, é muito intuitivo e ao longo do tempo, turma, você vai perceber que isso se torna mecânico. Então, por exemplo, a terceira e a quarta sentença são proposições simples. São conclusões que a questão forneceu para você de cara para encontrar as demais. Aí, qual que é a malícia que você tem que perceber? Na terceira sentença, está falando que Carlos não é médico. Você precisa pegar essa proposição simples e voltar nas demais para encontrar onde que está sendo dito algo de Carlos. E aí você vai perceber que na primeira está sendo dito. Opa! Então, eu estou falando o que aqui? Carlos é médico. Só que na conclusão, e eu sei que a questão falou que é verdade, eu sei que ele não é médico, tem um valor verdadeiro. Então, quando você fala que Carlos é médico, isso aqui é falso. Ah, então eu encontrei o valor lógico dessa proposição simples nessa proposição composta. Exatamente. Aqui está falando Carlos é médico, falso. Ou, Suzana é professora. Turma, lembra da tabela verdade da disjunção? Quando você tem duas proposições falsas, a minha disjunção, ela é falsa, é uma linha de restrição. Então, automaticamente, Suzana é professora, tem que ser o quê? Para que tudo isso seja verdadeiro. Verdadeiro. Então, quando ele está falando que Suzana é professora, é. Porque se eu falo que Suzana é professora é falso, isso aqui teria que ser falso e eu não quero que seja falso. Eu quero que seja verdadeiro. Então, a gente já tem uma conclusão que é sobre Suzana. Pronto. Encontramos uma situação específica. Vamos para outra. Olha a quarta. Sérgio não é publicitário. Isso é verdade. Porque a questão falou que é verdade. Aí, o que acontece? Onde que está sendo dito sobre Sérgio? Na segunda. Se Rose é enfermeira, então Sérgio é publicitário. Só que quando você fala, turma, que Sérgio é publicitário, é a negação da quarta sentença. Então, isso aqui tem que ser falso. Porque eu retirei a partícula de negação. Então, o que era verdadeiro se tornou falso. só que aí entra a malícia. Essa condicional, ela é verdadeira. Qual é a única restrição para ela ser falsa? Não é a Vera Fischer? É. Então, eu não posso colocar que Rose é enfermeira como algo verdadeiro. Porque se eu coloco que Rose é enfermeira é verdadeiro, V, F, F. É a linha mais famosa que a gente tem. Então, para essa condicional ela ser verdadeira, Rose é enfermeira tem que, obrigatoriamente, ser falso. Porque falso e falso na condicional é verdade. Então, percebe que essa dedução ela é dada de uma maneira hipotética porque a gente tem uma situação criada pela questão só que você resolve pela tabela a verdade. Mas é tranquilo porque você vai diretamente nas linhas de restrição. Tranquilo? Então, vamos marcar a alternativa correta. A gente já tem um valor lógico de todo mundo e aí a gente vai pensar assim, com base nas informações conclui-se corretamente que vamos pensar vamos começar de baixo pra cima. Suzana é professora? É. E a gente sabe que isso é verdadeiro porque a gente marcou aqui em cima. Tranquilo? E, opa, conjunção. Se eu quero marcar algo que é verdade na conjunção, você concorda que as duas tem que ser verdadeiras? Então, beleza. Então, Rose não é enfermeira? Isso é verdade ou falso? É verdadeiro, turma. Lembra que na condicional a gente encontrou o quê? Rose é enfermeira. Só que tinha que ser falso. Uma vez que eu falo que Rose não é enfermeira, eu transformo isso daqui tudo em algo verdadeiro porque eu neguei aquela proposição simples. Então, automaticamente, a resposta correta é a letra E. Tranquilo? Então, fica de olho porque é um modelo de questão, turma, muito comum. De verdade, guarda no seu coração isso daqui. É algo que é fácil, porém, você precisa estar praticando porque precisa da tabela verdade. É uma lógica de argumentação. Um argumento é construído em cima de premissas e conclusões, mas aqui você utiliza tabela verdade. Vamos para mais uma questão. Olha só. A gente vai se deparar assim, as três afirmações a seguir são todas verdadeiras. Então, opa, a questão já falou para a gente que isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Também. E aí vai falar assim, uma conclusão correta com base nas informações apresentadas está contida em qual alternativa? Só que aí você vai ver assim, ué, Ian, na questão anterior, a questão ela fornecia as conclusões de cara e a gente encontrava as demais. Só que aqui eu não consigo enxergar. Só que aí, turma, entra uma malícia que você tem que ficar de olho. Olha a terceira afirmação. Eduardo não é geólogo e Lúcia é dentista. Eu sei que essa conjunção ela é verdade. Aí você vai pensar, ué, mas na tabela verdade existe uma única linha para que isso seja verdade. Exatamente. E aí você percebe que para isso ser verdade, obrigatoriamente, Eduardo não é geólogo tem que ser verdadeiro e Lúcia é dentista tem que ser verdadeiro também. Então você tem duas conclusões camufladas no enunciado. E é normal as questões realizarem algo desse tipo porque confunde o candidato achar que a questão está errada por não fornecer a conclusão. Mas ela já está incluída. Tranquilo? Aí você vai pensar assim, onde que está falando de Lúcia? Na segunda. Lúcia é dentista? Verdade. Lúcia não é dentista? Falso. Só que toda essa sentença ela é uma condicional e é uma condicional que é verdadeira. A única linha que eu não quero é V e F. Se eu tenho a segunda que é falsa, obrigatoriamente a primeira tem que ser falsa também. Porque se eu falo que Tiago é professor é verdade, tudo isso fica falso e eu não quero isso. Beleza? Então a gente vai encarar dessa forma aí. Então olha só, Tiago é professor? Falso. Lúcia é dentista? Verdade. Eduardo não é geólogo? Verdadeiro também. Olha a primeira. Se Paula não é economista, então Eduardo é geólogo. Perceba que eu estou negando essa informação. Não é verdadeiro. É falso. Então isso aqui é falso também. Na primeira ainda. se Paula não é economista, se eu falo que Paula não é economista, é verdade, eu vou ter o Vera Ficha de novo. Você percebe que as questões elas começam a se repetir porque é normal, turma. É algo repetitivo mesmo. Beleza? Então isso aqui tem que ser o quê? Falso. Paula não é economista. Falso. Paula é economista. Verdadeiro. Você tem todas as conclusões a partir de uma premissa. Você tem a partir de um argumento, premissas. Beleza? Então uma conclusão correta é qual? Vamos analisar. Olha só. Vamos pegar aqui aleatório. Letra D. Tiago não é professor e Paula não é economista. É verdade? A gente tem que pensar. É uma conjunção. Se é uma conjunção, para ser verdade, as duas têm que ser verdadeiras. Tiago não é professor. A gente viu que isso é verdade, porque é a negação lá da segunda que a gente trabalhou. Paula não é economista. Opa, aqui já está errado. porque quando eu falo que Paula não é economista, eu mantive o valor lógico que a gente descobriu lá em cima. Então V, I e F é falso. Então a letra D não é. Vamos para a segunda. Para a letra C. Paula é economista. Opa, aqui eu já estou negando o Paula não é. Se Paula não é, é falso. Paula é, é a negação, é verdadeiro. Eu tenho uma conjunção. Então para isso ser verdade, as duas proposições simples têm que ser verdadeiras. Tiago não é professor. Opa, está verdadeiro também. Porque aqui a gente percebe que Tiago é professor, é falso. Quando eu nego, eu torno a verdadeira. Então eu tenho verdade e verdade. A linha de restrição da conjunção é quando você tem duas verdades e você torna aquela proposição composta em algo verdadeiro. Então de fato, a resposta correta é a letra C. Beleza? Turma, em relação à lógica dedutiva hipotética, é exatamente isso daí. É você trabalhar em cima de tabela verdade. É você enxergar as proposições simples e colocar cada uma nas proposições compostas, identificando um determinado valor. Detalhe, olha só, anota essa observação. Ian, nos exemplos que você citou, a questão ela falou o valor lógico, tudo verdade. E se a questão ela não tivesse falado que era verdadeiro, não tivesse falado nada? Turma, guarda isso no seu coração. Se a questão não fala o valor lógico, você vai falar que tudo é verdadeiro. Como assim? Entenda, se a questão não citar o valor lógico, você não vai ficar na dúvida. Você vai falar que tudo é verdade. Por quê? Porque, turma, na construção da lógica proposicional, existe uma técnica de resolução chamada método das premissas verdadeiras. Então, quando você chama tudo de verdade, a ideia é que você force conclusões a partir daquilo. Anota, porque pode ir sem medo. Se não falou o valor lógico, fala que tudo é verdadeiro. Falando que tudo é verdadeiro, você vai forçar as conclusões e você marca a alternativa correta, porque a resolução ela vem disso daqui. Porém, se a questão fala assim, fulano, isso é falso, considera que isso é falso. Se falou isso aqui é falso e verdadeiro, considera falso e verdadeiro. Você segue o que o enunciado está falando, beleza? Porém, não falou nada, tudo é verdade. Pode ir sem medo, porque realmente é assim que vai ser cobrado. Tranquilo? Então, vamos lá, turma. Lembra que eu citei para você a ideia de que eu tenho duas deduções? Eu tenho uma dedução hipotética, que é quando você tem uma estrutura a partir de proposições compostas e quando você tem conclusões. E isso a gente resolve por tabela verdade. Tranquilo? Só que tem uma situação aqui específica que é quando você tem, turma, deduções através de quantificador. Então, a gente vai ver isso aqui agora. dedução através de quantificador. Pronto. Como que eu resolvo isso? Entenda, turma. Lembra que na proposição composta que a gente viu na dedução hipotética, a gente utilizava a tabela verdade. A partir de agora, quando você enxergar a estrutura que eu vou comentar, como que você vai resolver diagramas. E eu não lembro o que é um diagrama. É você ter, turma, aquelas regiões de bolinhas quando você tem uma interseção. Lembra que quando você estudou teoria dos conjuntos, você trabalhou com esses diagramas, você vai utilizar aqui, show de bola, aí tem um detalhe. Olha só, em uma estrutura de quantificador, você vai se deparar com isso daqui. A mesma coisa, você vai ter as premissas, beleza? Então, você pode ter infinitas premissas e ao final, turma, você vai tirar as suas conclusões. Só que essas premissas, elas têm uma estrutura fácil de ser enxergada. Como que é? A sua frase, ela vai apresentar um quantificador, certo? Ela vai apresentar um sujeito, ela vai apresentar um verbo de ligação e ela vai apresentar um predicado. só que na prática você vai enxergar que o sujeito e o predicado são conjuntos. e esse quantificador ele dá uma ideia para você exatamente da quantidade que você tem de um conjunto relacionado com outro conjunto. Tranquilo? Então, é muito tranquilo de você enxergar isso na prática. Quais são os quantificadores que a gente tem? Anota isso daí, ó. Primeiro quantificador, turma, é o todo. Segundo quantificador que eu posso relacionar um conjunto com o outro é quando você tem aqui, por exemplo, o algum. Algum A é B. Só que isso aqui não é o único que a gente trabalha. Eu tenho mais duas variações. Então, eu posso ter pelo menos um e eu posso ter também o existe um. Certo? São as três variações desse quantificador que dá uma ideia de interseção. E eu tenho outro que é o último e você tem que saber, que é quando a gente trabalha com o nenhum. Na prática, como que você enxerga isso daqui? Vamos voltar para a nossa questão e aí a gente vai trabalhar com as informações que a gente tem. Beleza? Primeiro a gente vai ler e a gente vai relacionar com aquilo que a gente está trabalhando. Olha o que a questão está falando. Em uma empresa todos os arquitetos são engenheiros e alguns arquitetos são decoradores. A partir dessas informações é correto concluir que olha que interessante pega essa que eu coloquei entre aspas pega essa premissa bate com a estrutura que a gente estava trabalhando bate porque quando ele fala assim todos isso é o quantificador não é? É quando eu falo arquiteto turma isso aqui dá uma ideia de conjunto eu tenho um conjunto de pessoas que são arquitetas eu tenho aqui um verbo de ligação e eu tenho engenheiros como um outro conjunto perceba que eu estou relacionando dois conjuntos através de um quantificador específico que é o todo a mesma coisa vai acontecer com alguns isso aqui é um quantificador aqui eu tenho um conjunto aqui eu tenho verbo de ligação e aqui eu tenho outro conjunto só que esses dois conjuntos eles vão estar relacionados através de um quantificador e aí o que que acontece tem muita gente que resolve esse tipo de questão a partir de interpretação tá errado não só que a chance de erro ela é demais ela é absurda então por isso que a gente fala pegou uma questão desse tipo faça diagrama então o que que acontece anota porque é extremamente relevante isso daqui o que que a questão falou todos todos os arquitetos são engenheiros olha o bizu quando você tem o quantificador todo dá a ideia de contido então o primeiro conjunto ele tá contido no segundo conjunto obrigatoriamente e aí pra você não errar você vai montar isso daqui ó poxa todos os arquitetos são engenheiros aí você vem e desenha um diagrama pronto eu desenhei um diagrama esse diagrama turma é o diagrama de engenheiro por que que ele é o maior porque eu sei que todo arquiteto é engenheiro então se eu coloco aqui ó arquiteto aí o que que acontece se eu falo aqui ó ah o professor Ian tá aqui então Ian faz parte do conjunto de arquiteto só que eu sei que arquiteto tá dentro de engenheiro então automaticamente ó ele assume essa característica porque ele faz parte ele é um subconjunto entendeu a ideia de fazer diagrama é você evitar erro falou todo é um conjunto dentro do outro aí como eu sei que tem aluno que prefere padrões é você pensar assim ó o primeiro conjunto tá dentro do segundo acabou o primeiro conjunto tá dentro do segundo monta isso daí detalhe lembra que pelo enunciado a gente tinha assim ó alguns arquitetos arquitetos são decoradores beleza turma a ideia de alguns é interseção não é é porque você sabe que ali existem elementos que faz parte de um conjunto e faz parte de outro mas não são todos os elementos são alguns quando você encara turma esse quantificador que é o algum você vai montar uma região de interseção aquilo que você aprendeu em conjunto aqui você vai utilizar então aqui ó eu tenho arquiteto e aqui eu tenho decorador essa região aqui é a região onde eu posso afirmar que alguns decoradores alguns arquitetos são decoradores tranquilo então quando você pegar essa premissa é esse diagrama de interseção que você vai utilizar pra gente amarrar por mais que a questão não tenha falado mas eu poderia ter sim o nenhum e aqui eu poderia falar ó nenhum arquiteto é médico pronto eu tenho aqui turma um quantificador eu tenho o primeiro conjunto eu tenho verbo de ligação e eu tenho um segundo conjunto correto só que quando você tem esse quantificador é você pensar assim nenhum arquiteto é médico então não existem elementos que assumem a característica de arquiteto e médico ao mesmo tempo então se você for expressar em diagrama automaticamente você vai ter diagrama separado então aqui ó eu tenho um conjuntinho separado do outro arquiteto e aqui eu tenho médico quem tá aqui dentro não faz parte daqui automaticamente nenhum arquiteto é médico só que aí observe a gente vai amarrar tudo numa situação só lembra que a questão ela forneceu as duas premissas ao mesmo tempo que foi todos os arquitetos são engenheiros e alguns arquitetos são decoradores aí a pergunta que você tá se fazendo não é assim Ian como que eu vou resolver a questão lembra que a gente fez esse diagrama primeiro depois a gente pegou a outra premissa e fez esse diagrama turma a gente vai juntar tudo em uma coisa só é você pegar os diagramas que você desenhou e colocar em um desenho só como que vai ficar esse desenho olha que bacana engenheiro lembra que dentro de engenheiro a gente tinha arquiteto e a gente sabe que esse conjunto de arquiteto ela tem uma interseção com decorador não tem? tem você vai juntar tudo em uma coisa só engenheiro arquiteto e aqui ó decorador mas decorador vai pegar uma parte de engenheiro? vai por mais que você estranhe você tem que pensar que decorador tem que ter interseção com arquiteto só que arquiteto está dentro de engenheiro então não tem problema você passar por uma região onde existem engenheiros e decoradores o seu objetivo é focar na premissa decorador e arquiteto arquiteto dentro de engenheiro pega os diagramas e junta aí você combina todas as regiões aqui você sabe por exemplo assim ó todo arquiteto é engenheiro tá aqui existe decorador que é engenheiro que é essa região ó entendeu? existem pessoas que são apenas decoradores que é o que está fora quando você junta esses diagramas você vai marcar a alternativa correta sem medo então bora quer ver como é que você vai observar essas alternativas então vamos lá vamos voltar para o enunciado e a gente vai perceber lembra que a gente desenhou assim ó engenheiro o maior dentro dele arquiteto e aqui por fora decorador foi ou não foi? foi letra A todos os decoradores são engenheiros? não porque você sabe que tem essa região aqui de fora qualquer engenheiro é decorador? não é qualquer é apenas essa região daqui que eu marquei agora há decorador que não é engenheiro e não é arquiteto? exatamente olha essa questão e de fato foi uma questão que foi anulada tá pensa comigo letra C há decorador que não é engenheiro e não é arquiteto ah sim é exatamente essa região daqui tá correto olha a letra D há decorador que é engenheiro de fato o pessoal que tá aqui onde eu marquei um asterisco é decorador e é engenheiro olha o erro de quem elaborou a questão que não se atentou a junção dos diagramas por isso que a questão do diagrama evita erro quantificador e você tem uma certeza maior do que tá sendo dito então numa questão dessa daqui você consegue montar um recurso muito bem feito e anular porque você sabe que realmente essas duas possibilidades elas vão ocorrer aprendam diagramas porque isso vai facilitar a chance de acertar vamos amarrar na nossa última questão olha essa questão todos os magnânimos são felizes turma quantificador conjunto 1 verbo de ligação conjunto 2 primeira premissa tá montada e aí você sabe o que ó vamos desenhar aqui direto o primeiro conjunto tá dentro do segundo ó felizes e dentro de felizes eu tenho o que o conjunto de magnânimo acabou primeiro conjunto tá montado alguns quantificador bem feitores primeiro conjunto verbo de ligação segundo conjunto só que lembre que o segundo conjunto é magnânimo magnânimo tá dentro de feliz não tem problema você vai montar um outro diagrama de modo que pegue a interseção com magnânimo tem região de bem feitor e feliz tem mas não tem problema porque o seu objetivo é juntar bem feitor e magnânimo mesmo que pegue feliz tranquilo? e aqui ele ainda falou ó a feliz que é bem feitor a partir dessas informações é logicamente correto afirmar aqui letra A qualquer bem feitor é feliz não não é qualquer é essa região aqui ó não é qualquer letra B os magnânimos que não são felizes já tá errado porque todo magnânimo é feliz e quando você monta o conjunto você percebe essa relação de contido letra C os benfeitores que são magnânimos são felizes tá errado porque benfeitor que é magnânimo tá aqui só que quem é magnânimo é feliz então eu não tenho como falar que não são felizes todos os benfeitores que são magnânimos são felizes são porque todo magnânimo é feliz lembra da primeira premissa então automaticamente você já marca a alternativa correta tranquilo? turma é o tipo de revisão que na prática você consegue juntar tudo lembra que no primeiro momento a gente trabalhou com aquela relação onde a gente via tipos de raciocínio lembra que a gente tem indução que é incerteza e dedução que é certeza você percebe que isso daqui é uma certeza? é você percebe que a gente partiu de situações gerais e foi pra situações específicas? exatamente dedução certeza indução incerteza lembra que na dedução quando você tem hipotética você vai ter um conjunto de proposições compostas e conclusões e aí o pré-requisito que você vai ter que ter tabela verdade não tem pra onde correr tem que saber a tabela verdade de trás pra frente quando você tem dedução através de quantificador qual é a recomendação diagrama tem gente que vai pra interpretação mas a chance de errar é maior então você meu aluno aí do Monster aprenda esses diagramas você vai ter uma chance de acerto muito maior do que quem vai pra interpretação vá por mim é um conselho que eu te dou tranquilo turma eu espero que você tenha gostado eu espero que você tenha acompanhado entendido é uma revisão onde fez um apanhado do que realmente pode cair na sua prova que Deus abençoe sua vida segue lá no Instagram se você ficou até aqui arroba professor Ian Ribeiro manda sua dúvida manda um alô eu ficarei extremamente feliz em receber sua mensagem beleza? fiquem com Deus turma e até o próximo vídeo tchau tchau